Pode? Para aqui, não dá para Nossa, tem hood É Não tem ninguém Não tem ninguém Dá uma primeira volta para você conhecer o lugar Sentir como é que ele é Olha isso Essa curva aqui é uma das mais chatas para mim desse circuito Principalmente com esse carro Porque o ângulo de giro dele é muito longo Não é igual a um carro menor Você faz a curva com menos giro de volante Vai Não é igual Vai Não é igual Só tem mais moren aqui Não é igual Só tem mais moren aqui Mais moren aqui Com certeza Onde é que c30 2.300 kg também né, o JETA tem por volta de 1.500, é muita diferença, quase 1.000 kg mais pesado Que torce bem baixo O DCS também é bem chatinho E essa curva aqui engana bastante Porque ela parece ser curta, mas ela é longa Ela vai te jogando pra fora da pista Vai contornando ela Parece que ela tá terminando E vai te empurrando Deixa eu ver lá Porque no problema é que o Santos não se afirmou, mas o Santos não era o mesmo. Deu agora! O Santos tem um problema, e quando a gente fugiu de as mãos em seis meses, Se fosse uma, se fosse uma, a gente poderia até pensar em falar em menos perto do Santos, Mas não, seis, não sei se eu não fiz seis, não. Tem uma certa distância, porque a gente não sabe quem está lá na frente Freia antes do ponto de freada A gente vai passar ele num ponto seguro Eu aviso ele, a gente passa Os jogadores nessa página, o número 5, dependendo da movimentação, contra três lugares O lugar está indo para o condicional 4231 e além do meio, só tem três Só que entre esses três domingos, os 5 e os outros, nem Manor, nem Laucena, nem Benjamal Estavam perguntando os lugares, e nem tem a intensidade necessária tão simples dessa nova Mas eles são depostos de rádio E dessa forma os Santos construíam 2-0, 2-0, 3-0 E também o número 3, que a gente chegou Mas as chances de ouro não ser destruídas dessa forma, quem mais por o 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 o. E no intervalo também começa a ser E no intervalo também começa a ser E no intervalo também começa a ser Vou te passar na esquerda para acelerar Valeu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL